Aliás, se o bambasso tá de verde, se o bambasso tá por aí, vamos trazer ele. Aqui ó, na tela, estamos na mesma paleta de cores. Esse aqui é meu irmãozão. Se tem um cara que me abraçou em Joinville, eu dá vontade de chorar de falar desse homem aí. Tamo junto, meu parceiro, e vamos trazer a informação, porque a Polícia Civil, a gente falou do trabalho da Polícia Militar, mas a Polícia Civil de Joinville, ela prendeu um suspeito de furtar uma farmácia no bairro Comasa. Quando a Polícia Militar não chega a tempo pra agir no sentido do flagrante, parte pra investigação. E os nossos policiais civis também fazem um grande trabalho, hein? Felipe Bambasso, boa tarde. Que trabalho, viu, meu amigo? Boa tarde a você, boa tarde também a quem nos acompanha neste feriado, aqui na sua, Tribuna do Povo, a Casa do Povo Joinvilense. É aquele famoso ad que pega, e pegou de novo, mais um criminoso, ladrão, que esteve em uma farmácia no bairro Comasa, zona leste da cidade. Ele foi flagrado por câmeras de monitoramento da própria farmácia, furtando. E o que ele fazia, o Juno? Ele chegava perto da prateleira, olhava o medicamento, como esse aqui, e aí com essa mochila, por exemplo, ele chegava aqui, e ó, colocava o medicamento aqui dentro. E aí, na sequência, ia embora tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Ele também, segundo a própria Polícia Civil, chegou a retornar nesta mesma farmácia. E também cometeram um assalto. Aí ele já foi mais incisivo. Abordou funcionários, trabalhadores, pegou o que queria e ia embora. Levava dinheiro, inclusive. A Polícia Civil juntou todos esses elementos, conseguiu identificar o sujeito, e aí foi um trabalho de montar esse quebra-cabeça. Quando o delegado fez uma representação à Justiça, a Justiça depois concedeu o mandado de prisão preventiva. O homem foi abordado na residência onde ele mora, no bairro Comasa, mãos para trás, foi colocado na viatura e já está com uma nova casa. Esta casa, o presídio regional de Joinville. Lá ele vai responder pelo crime de assalto à farmácia, crime também de furto que ele cometeu no local. Além disso, vale dizer, ele estava em liberdade respondendo a respeito de um outro crime, tráfico de drogas. Ele chegou a ser preso por tráfico de drogas, estava em regime de liberdade, e durante esse período, em vez do cara repensar, começar a corrigir o que ele fez no passado, nada disso. Ele resolve ir para a rua para fazer o quê? Para atrasar a vida de trabalhadores, para complicar a vida de todo mundo, e realizar crimes pela nossa cidade. Mas crime aqui, Joinville, em Joinville não é impune. Ou melhor, tem punição. Então, a polícia civil foi, apertou o cerco, chegou até esse sujeito e realizou a prisão. Ele já está no presídio regional de Joinville, Juno. É interessante, né, que, de fato, esse cidadão aí, ele volta para casa de onde ele já tinha saído, né? E esses dias, ô Bambassi, o telespectador até mandou mensagem, é complicada a nossa lei porque o cidadão comete um crime, fica um certo período na cadeia, sai, vai para a rua, comete de novo. É isso que revolta a população, Bambassi. Mais um caso, dessa vez, a esperança é que ele fique, pelo menos, um período maior, né, Felipe? É o que indigna, né? Eu acho que esse é o sentimento seu, meu e da população joinvilense como um todo. Porque um sujeito como esse, que cometeu o tráfico de drogas, no caso, ele tem um histórico criminal, ele acaba sendo solto depois de ficar um tempo, vai para casa e, em vez dele poder, então, ser uma nova pessoa, repensar nos atos, ele resolve cometer crimes e continua. É aí chamar a atenção, Juno, porque a gente tem muitos criminosos que têm uma vasta ficha criminal. E aí você pode abrir essa ficha criminal, você vai ver uma sequência de furtos, de assaltos, e o sujeito simplesmente não para. E aí fica aquele negócio de entra e sai na cela, né? O cara é todo liberado, depois ele aparece de novo, o agente penitenciário fala, ô, você de novo por aqui, porque já cria até uma certa intimidade com o sujeito, porque toda hora ele sai e volta da cadeia. E isso é realmente lamentável. E aí a gente volta a trazer em destaque a questão das leis, leis que precisam ser mais incisivas, que precisam realmente deixar esse bandido atrás das grades. No caso, esse criminoso aí, tráfico de drogas, assalto, furto, vai voltar para o presídio regional de Joinville. É, vai voltar para o presídio, aliás, já está por lá. Obrigado, Felipe Bambassi, pelas suas informações. Obrigado, Felipe Bambassi.